E dois homens foram baleados hoje à tarde em Olímpia, enquanto jogavam aquele jogo conhecido como Roleta Russa. O Túlio Caron está ao vivo e tem as informações detalhadas deste caso. Oi Túlio, uma excelente noite pra você, seja bem-vindo, quais são as suas informações? Oi Rodolfo, boa noite pra você, boa noite pra todos que estão nos acompanhando aqui. Olha, foi um caso absurdo que aconteceu no bairro Santa Efigênia, em Olímpia, no início da tarde de hoje. Segundo a polícia, dois jovens e um menor de 16 anos estariam ali na casa de um deles, praticando, no caso, uma brincadeira, no caso da Roleta Russa. Como as pessoas devem conhecer na situação, como funciona é que eles carregam esse cartucho do revólver e ali eles disparam tiros pros lados sem ter essa direção de onde foi disparado esse tiro. E acabou na situação em que um menor de 16 anos, ele atingiu o colega que estava ao lado com um tiro na boca. E um outro terceiro que estava participando acabou então exaltando ali na situação e atingiu esse menor com três disparos. Esse menor de 16 anos foi levado pra Santa Casa de Olímpia e deve passar por cirurgia. O outro, que também foi atingido por disparo, foi levado pra U para a cidade e deve então aí estar tendo atendimento médico até o momento. E esse que efetuou os disparos ao menor, os três tiros, ele foi encaminhado pra polícia, ele foi preso em flagrante e levado até a delegacia de Olímpia. E a arma usada no crime, um revólver calibre 32, também foi apreendido. O que é curioso é que esse menor de 16 anos, ele já teve passagens por furto e também por roubo aqui em São José do Rio Preto. E agora, Rodolfo, o que resta aí é que a polícia está investigando a situação, ver o que de fato aconteceu, porque é uma brincadeira de mau gosto entre esses três jovens, com esse menor, esses dois jovens e esse menor de idade, em que acabou resultando nessa situação. Então, essa brincadeira de mau gosto resultou em dois baleados, hoje no início da tarde, então, em Olímpia. Agora, a polícia segue investigando pra ver o que que realmente, como eles tinham esse acesso, esse posse de arma de fogo pra poder praticar o crime. Volto com você do estúdio, viu? Claro, obrigado, Túlio, pelas suas informações. Já começou tudo errado nessa história, só o fato da arma estar em posse dessas pessoas. Agora, a polícia vai avançar com as investigações também e a gente continua, claro, acompanhando tudo isso de perto. Valeu, Túlio, obrigado aí pelas suas informações, uma ótima noite e bom descanso pra você.